Vamos aprender a fazer um topo de bolo para o Natal e quem vai nos ensinar é a Camille Guedes. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Você até trouxe um bolo de verdade. Sim, já trouxe aqui para as pessoas verem como é que fica, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos começar? Vamos, vamos sim. Já deixei aqui as peças, né? O topo de bolo, ele é 100% feito de papel. E o bom dele é que você pode fazer tanto para enfeitar a sua casa, né? A sua mesa ali de Natal, quanto para vender também. Isso, é uma oportunidade, né? Sim. Porque você está trazendo a temática de Natal, a gente sabe que em festas de aniversário, nossa, sai muito, né? Sai muito, para você mesmo que está com bebê, a gente costuma fazer os mês-versários, né? Ah, é verdade, é verdade. Cada mês com um tema e cada mês usando um topo de bolo. Coloca lá o número, né? Sim, para tirar a foto e registrar. Que legal, que legal. Aqui você cortou o papel, você cortou de forma em máquinas, é isso? Sim. O topo de bolo tem as duas opções, ou você pode fazer na máquina, ou você pode fazer usando tesoura e estilete de precisão. Então, essas peças maiores aqui, você corta na tesoura, e as menorzinhas, é só você pegar o estilete e vir desenhando em cima. Então, tem as duas opções. Tá, ótimo. Para a gente começar, vou pegar a fita banana, e vou cortar aqui nessa base de corte, pedacinhos, deixa eu virar aqui, pedacinhos menorzinhos, porque a gente vai fazer, a gente disse que são camadas, para dar aquela profundidade, para parecer que o Papai Noel é de verdade mesmo. Certo. Sim. Tá. Aí agora, com o auxílio da pinça, ou com a própria mão, você vai tirando os pedacinhos, e vai colocando aqui. Colo aqui. Não precisa encher de fita banana. Você pode colocar nas extremidades. Olha, um cheiro delicioso esse bolo aqui. É de verdade, viu? Tem bolo fake. Eu queria expulsar esse bolo para o outro lado da bancada, que hoje é segunda-feira. Eu voltando de férias, cortando doce. Já chega. Quero até agradecer a Tamara, maravilhosa. Ela que fez? Ela que fez. Do que é esse bolo? Aí é surpresa. Aí vai ter que provar. Então tá bom. Vai ter que provar. Tá bom. Coloquei. Agora eu vou centralizar aqui, ó, e vou colar. Deixa eu tirar aqui. Você cola. Por que que eu fiz isso? Porque já aparecem os olhinhos do Papai Noel. Certo. Agora eu vou vir com a parte em vermelho e vou colocar aqui em cima. Faço o mesmo processo. Também vai ser encamada. Tudo encamada. Topo de bolo é bom porque personaliza o bolo, né? Exato. Deixa o bolo com a carinha diferente. E fica bonito, né? Para o Natal, né? Fica. E dá até para você usar como enfeite da árvore também. Fazer todos os enfeites, né? De papel. Viro aqui. Faço o mesmo procedimento. Vou centralizar. E coloco aqui em cima. Vou para a barba agora. Tudo sempre usando fita banana. A gente usa pouca cola. Quase não usa para ficar com esse efeito assim, né? De sombra. Coloco aqui. Venho, corto. O papel é um material tão acessível, tão fácil. Sim. E a barreira de entrada para você começar a trabalhar com topo de bolo é muito pequena. É, né? Porque sempre tem festa. Por quanto que vende? Eu não tenho ideia. Um topo de bolo desse sai em média de 30 a 35 reais. O custo? Isso. Não, para você vender ele. O custo sai muito baratinho, porque é papel. Ah, você vende a 30? Sim. Ah, mas eu estou achando barato, hein? Sim. Mas tem aqueles, uns modelosinhos ali, ó. Esse aqui tem que ser mais. Tem uns modelos ali, aquele mesmo que está feliz natal, que ele é shaker, ele fica em pé sozinho. Ah, tem detalhes. Ele tem coisas dentro. Aí, aquele ali você consegue de 50, 60. Ah, entendi. Aí o valor é maior. Então depende muito, né? Da quantidade de material. Também da região. Quanto que você paga no papel. Mas é o que você falou, papel tem um custo acessível, tem um custo bom, né? E você pode vender o seu topo de bolo. Você não depende, assim, muito de encomenda. Você já pode fazer e oferecer em lojas. Exato. Então, quem está precisando de uma grana extra, o momento é agora. É uma oportunidade. Aqui vou montando, sempre com a fita banana. Olha, eu quero lembrar você que os moldes já estão disponíveis nos nossos stories, lá no Instagram. Faça você mesmo TV. Muito obrigado, viu? Por ceder aí os moldes pra gente. As meninas já começaram a vender. Exatamente. Fazer e vender. E eu tô acompanhando aqui o nosso Instagram. Se você quiser tirar dúvidas, mandar sua participação. Colocar de que sabor você acha que é esse bolo. Vocês vão querer bolo? Vão querer bolo? Vocês vão querer bolo? Sim! Ah, agora senti firmeza. Olha, tem até pratinho, espátula mesmo. Trouxeram tudo. Gostei. Colocou o cimento. Você vai colocando, porque o objetivo é ele ficar assim. Assim. Olha que lindo. Dá até pra fazer de enfeite, pra pendurar na árvore de Natal. Que bonitinho! Que bonitinho! Você prega alguma coisinha aqui atrás, né? Um fiozinho e pendura na árvore de Natal. Inclusive, por falar em árvore de Natal, nós também trouxemos a árvore de Natal. Certo. Toda também em camadinhas. Todos os pedacinhos soltos. Tá. E aí uma árvore de Natal precisa de bolinhas, né? Sim, com certeza. Então aqui, agora é o momento que a gente vai usar a cola. Tá. Então, os elementos que você não quer, o relevo, você cola com cola branca. Sim. Tá. Aquilo que eu quero dar a essa sombra, né? Que fica tipo um sombreado aqui. Aí eu coloco a fita banana. Perfeito. Vamos colar aqui. Estão me informando que sexta-feira é aniversário do Luiz Gustavo. É isso mesmo? Olha quantos anos vai fazer. Quanto? Trinta. Trinta? Trinta anos ele vai fazer, gente. Olha só. O que vocês acham de cantarmos parabéns? Se a Camila é autorizada lá. Sim, claro. Não é? Já aproveita aí o aniversário do nosso amigo Luiz Gustavo. Trinta anos. Que maravilha. Coloca aqui. Você é mais velho que eu, hein, pastor? Olha só. A estrela. A estrela. Daí você faz com um papel diferente pra ter esse brilho, né? Sim, porque a árvore de Natal. O Natal geralmente é vermelho, dourado, verde. Exato. Deixa eu mostrar como é que ficou. Acho que já secou, né? Já. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou a árvore. Muito lindo. E agora? Agora nós vamos montar a estrutura do topo. Esse topo é o mesmo que esse daqui. Então você que tá vendo de trás, você vê que a gente precisa de algum lugar pra poder estruturar, né, a árvore e o Papai Noel. Tá. Que é uma base, né? Isso, que é uma base. Que você também fez com relevo aí. Também. Tá. E em camadinhas também, eu coloquei duas. Pra aplicar nessa base, você com cola ou com a fita banana? Aí, aqui o que a gente vai fazer? A árvore de Natal, ela vai ficar atrás. Com corda aqui, ó. Certo. Então a árvore que vai ficar atrás, a gente vai colar com cola. Tá. Agora o Papai Noel, ele fica um pouquinho acima. Entendi. Então aqui eu preciso colocar a fita. Tá bom. Ah, tá. Entendi. Então a gente vai colocar aqui. Pra você ter justamente essa altura. Isso. Passa o cola aqui. Vamos finalizar? Sim. Já coloquei a fita banana aqui. Certo. Só encaixo aqui direitinho, centralizo. Pressiona um pouquinho, né? E já tá pronto, ó. E já está pronto. Aí é só colar. Deixa eu virar aqui pra mostrar. São esses palitinhos que vendem em casa, se festa, né? Canudinhos, né? Canudinhos. Escolhe uma cor que combine com o bolo. Deixa eu virar. E está prontinho. São canudos de papel, né? Sim. Lindos. Lindo. 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 Lindo.